um grande abraço amigos da Rádio Coringão, eu sou o Leandro Leite estamos de volta aí depois de um tempo sem fazer os vídeos aqui nas redes sociais da Rádio Coringão, mas estamos de volta e vamos falar aí da vitória do Corinthians diante do São Paulo por dois a um no Morumbi, jogo aconteceu na noite deste domingo e o Corinthians quebrou o tabu, um tabu aí, chato todo tabu é chato, ainda mais contra a rival e o Corinthians conseguiu quebrar aí desde 2017, não vencia jogando no Morumbi, no ano passado até bateu na trave, o time empatou por um a um, até poderia ter vencido mas a vitória chegou hoje e com o time jogando bem, Corinthians ele no ano passado só venceu o Santos nos clássicos, só venceu o Santos ganhou a Copa do Brasil 4 a 0 na ida o Campeonato Brasileiro ganhou no segundo turno por um a zero no São Paulo e do Palmeiras o Corinthians não conseguiu vencer e por que não conseguiu vencer? porque o treinador português que trabalhou aqui no Corinthians que eu não vou citar o nome dele porque ele não merece ser citado falar o nome dele aqui ele não merece porque ele não falou não citou o Corinthians quando ele se apresentou no Flamengo acabou menosprezando o Corinthians então por que eu vou dar moral pra ele? ele não sabia da importância dos clássicos aqui no Brasil pra ele, clássico era um jogo qualquer era como se fosse um jogo contra a Ferroviária contra o Guarani contra a Rente de Leimeira com todo respeito essas equipes que tem que ser respeitadas mas ele não tinha dimensão não sabia da dimensão da importância ao contrário do Fernando Lázaro e nós vimos isso no jogo de hoje o Corinthians com uma pegada completamente diferente com uma postura diferente o time correu o time lutou deu o carrinho foi um time realmente que entrou ligado foi muito competitivo o Corinthians só foi assim competitivo repito contra o Santos na Copa do Brasil até mesmo na vitória contra o Santos na Vila no segundo turno ganhou de 1 a 0 mas que sofreu muito você não perdeu o jogo porque o adversário era muito fraco perdeu muitos gols e o Roger Guedes aos 45 40, 45 no segundo tempo fez o gol na vitória hoje não hoje contra o São Paulo a equipe a gente foi muito mais ligada pode ser bem cirúrgico foram no primeiro tempo três finalizações no gol fez dois gols com o Adson olha o Adson aqui feliz da vida falando aqui com o Fagner que também jogou muito o Fagner e também o Duque Heróis que também foi muito importante no jogo de hoje como foi o Roger Guedes que correu muito todo o time do Corinthians jogou bem o Renato Augusto em São Paulo nem se fala a assistência que ele deu para o Fagner no primeiro gol uma coisa impressionante o Cássio foi bem o Gil foi bem mas vamos para o Pardes o Corinthians esse vídeo aqui também estará no YouTube na Rádio Coringão vai ser um vídeo um pouquinho mais longo porque parece que ele também será postado no YouTube porque pelo Instagram é dois, três minutos o Instagram corta no YouTube você pode ver na íntegra então o Corinthians no primeiro tempo ele foi muito bem fez dois a zero com o Adson poderia ter feito mais se tivesse forçado um pouquinho mais principalmente pelo lado do Fagner mas não a equipe acabou optando por administrar o resultado deu a bola para o São Paulo para tentar explorar os contra-ataques e os contra-ataques praticamente não aconteceram mas com um placar confortável para o 2 a 0 o Corinthians conseguiu ir levando e aí quando parecia que a vitória fosse ser tranquila isso não aconteceu porque o adversário fez um gol com o Luciano aos 33 da segunda etapa né e aí foi eles foram pro tudo ou nada e aí o Fernando Lázaro foi muito inteligente né ele sabendo claro que o adversário fosse pro tudo ou nada ele colocou o Bruno Mendes ele colocou o Romero e a gente pensa mas o Romero é atacante ele é atacante mas ele é um jogador que vai lá pra lateral da carrinho e ele fez isso é jogador pra ficar caindo pra ficar parando o jogo pra incomodar realmente o adversário e o Bruno Mendes por sua vez entrou muito bem muito bem mesmo foi um jogador importante correu também deu carrinho lutou enfim até acho que o Bruno Mendes merece neste momento ser o titular da equipe no lugar do Balbuena o Balbuena é um extraordinário jogador mas nessa volta pro Corinthians ele está muito longe de ser aquele Balbuena de 2017 né então e o Corinthians ele está na tá tentando né negociação renovar com o Balbuena e com o Bruno Mendes o Balbuena é mais difícil né porque ele veio por impresso o Balbuena acho que não será tão difícil assim e o Bruno Mendes é jovem né então o Corinthians renovando o contrato dele no futuro o Corinthians pode ter um ganho financeiro mas voltando pro jogo aí o Balbuena aliás o Bruno Mendes foi muito bem o Romero foi muito bem se defendeu o Corinthians se defendeu muito bem conseguiu anular né é é o possível a possível reação do São Paulo e o Timão sai do Morubi com a vitória 2x1 foi o primeiro grande teste pro Lázaro e ele vai ter uma uma tranquilidade a mais não que os torcedores já estivessem ali na arena né cornetando criticando o trabalho do Fernando Lázaro não mas é é uma vitória que pra ele vai dar uma uma tranquilidade né porque foi o primeiro grande teste o primeiro clássico dele da fora de casa 55 mil torcedores do aniversário então não foi uma tarefa fácil não foi um teste fácil mas o Corinthians e o Lázaro foram muito bem tá bom então no Youtube eu peço pra vocês compartilharem dê like principalmente se inscreverem no canal da Rádio Coringão e você que está no Instagram curta pode compartilhar também né tem a opção de você compartilhar é siga né aí a Rádio Coringão no Instagram você pode também é seguir no Twitter no Facebook enfim todas as redes sociais a Rádio Coringão está presente tá bom um grande abraço a todos e vai Corinthians tchau